Eu saúdo os irmãos capazes do Senhor, amém? Graças a Deus, amados, por essa rica oportunidade de estarmos juntos mais essa noite. Eu gostaria de ler um versículo com os irmãos, que se encontram em Mateus capítulo 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37. Aleluia. Queridos, vamos ler, amados. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu cristão. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, pai. É bom estar nesse lugar. É bom sentir a tua presença. É bom entoar louvores a ti. É bom estar aqui. Ó pai, seja bem-vindo. Continua. Esse lugar foi dedicado a ti. Esse lugar, ó pai, é onde adoradores se reúnem para buscar a tua presença. E nós estamos alegres por senti-lo. Ó pai, orienta em tudo, que a tua palavra ache guarindo em nossos corações, possamos sair daqui revigorados, transformados. Ó pai, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Poder sentar, amados, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, devido à nova audiência que está aqui, me apresentar aos irmãos, eu me chamo Joás e Passos. Eu sou pastor numa cidade no interior do Pará, chamada São Félix do Xingu. Amém? São Félix do Xingu. É um município que tem 132 mil habitantes, mas o núcleo urbano mesmo, a cidade tem apenas 50, 55 mil habitantes. Fica a 1.040 quilômetros da capital Belém. Da capital Belém. Estou bem assim já me aproximando do Mato Grosso. E estamos lá, fica às margens do rio Xingu, do famoso rio Xingu. Amém? Um rio belíssimo, de águas cristalinas. E realmente é um lugar maravilhoso. Eu, particularmente, amo morar lá. Amém? E, queridos, eu pastorei por alguns anos a Assembleia de Deus em Quatro Bocas. É uma vila um pouco menor. Essa vila tinha em torno de 18 mil habitantes, 18 mil habitantes. E, amados, Deus, na sua vida misericórdia, plantou uma igreja que cresceu, que frutificou. Uma igreja realmente muito poderosa naquele lugar. E, amados, ela cresceu a tal tamanho que 25% daquela vila, daquele distrito, fazia parte da igreja que eu pastoreava. Sabe? Então, realmente, houve um impacto naquele lugar e tudo começou meramente em cumprir a grande comissão, em cumprir o grande mandamento. O pastor Rick Wiley, pastor da igreja de Sander Black, nos Estados Unidos, escreveu um livro que era muito importante, irmãos Leires, uma igreja com propósito. Ele diz assim, uma igreja que segue o grande mandamento, uma igreja que obedece à grande comissão, se torna uma grande igreja. Amém? E, amados, hoje nós vamos compartilhar com os irmãos algumas experiências, algumas coisas. E, deixa eu dizer aos irmãos, eu gostaria nessa noite de começar, amém, falando sobre uma pequena ilustração, uma pequena ilustração, para os irmãos entenderem realmente a necessidade que temos, de alguma forma, de ter uma visão, uma direção dada por Deus, para seguirmos com a igreja. A igreja, ela foi fundada por Jesus Cristo, então ele sabe qual o propósito que ela tem. Foi ele que plantou o propósito, foi ele que deu o objetivo para a igreja. Não é eu, não é você, é ele. Ele é o cabeça da igreja. E, amados, digo a vocês, a ilustração é mais ou menos assim. Imagine uma igreja, uma igreja que se reúne para fazer o planejamento do ano, do ano de 2022. É janeiro ou é dezembro, eles estão se reunindo para começar o planejamento, realmente, do que vão fazer em 2022. E, amados, nesse sentido, essa igreja se reúne algumas lideranças, diáconos, presbíteros, algumas lideranças das irmãs, e, realmente, essa liderança se reúne no intuito de decidir que caminho a igreja vai tomar, que programas, que decisões, quais são os eventos que ela vai ter, como vai ser a igreja em 2022. E, queridos, começa com o diácono Antônio Prático. Ele diz assim, amados, é o seguinte, nós fomos muito bem ano passado, perdemos pouca gente, então, dessa forma, para a gente encurtar essa reunião, sermos mais práticos possível, nós vamos repetir o que nós fizemos ano passado, as mesmas programações, vamos adequar aí no calendário de 2022, e vamos repetir, time que ganha, não se mexe, vamos em frente, a gente foi um bom 2021, vamos repetir 2022. Mas, de repente, o diácono João Novidade interrompe e diz assim, não, não é bem assim, olha, eu acho que nós temos que reavaliar algumas coisas, precisamos melhorar em algumas coisas, assim, foi bom, foi, mas nós precisamos avançar, precisamos crescer mais, vamos avaliar algumas coisas aqui, sabe? Eu acho que é importante, sim, nem sempre o que aconteceu no passado é sinônimo do que vai dar certo no futuro, vamos modificar algumas coisas aqui, está tendo dois cultos, vamos fazer um dos cultos, assim, mais dinâmicos, não é? Vamos fazer um culto, assim, com zinos, assim, mais voltados, mais contemporâneos, voltados para pessoas não crentes, vamos dar uma alterada aí, vamos fazer isso. Aí, de repente, o presbítero Mendonça da Antiga interrompe a reunião, diz assim, não, 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 não é bem assim, sangue de Jesus tem poder, não vamos fazer essas mudanças, que isso, não, 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 aqui, aqui não é assim, não, não é assim, não, nós devemos ser diferente do mundo, nós vamos ser diferente do mundo, a nossa música tem que ser sacra, voltada realmente para a igreja, a música não pode ser qualquer tipo de hino, não, inclusive, meu pai, ele trabalhou nessa igreja, ele vai se mexer no túmulo, se mudar esses índios, vamos, 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 vamos até do mesmo jeito, vamos, não dá, não dá, não dá, e aí, amados, o planejamento, ele se estende de noite adentro, e aí, vem a irmã Raimunda de Fogo, ela vai dizer assim, está voltando vigília, a gente tem que fazer vigília nesse lugar, tem que queimar aí, esses crentes estão jejuando pouco, vamos fazer reunião, reunião de oração o dia todo, começa pela manhã, e nós vamos ir o dia todo em jejum, em oração, é isso que está faltando, teve pouco jejum nessa igreja, pouco, pouco jejum mesmo, vamos, vamos jejuar, aí o Luiz educador, não, olha, a gente tem que abrir uma escola, estamos devendo para essa sociedade uma escola, realmente precisamos educar esse povo, nós precisamos trazer a nossa cosmovisão cristã, precisamos transformar essa sociedade a partir da educação, dessa escola, quem sabe isso não amplia para um seminário poderoso, vamos formar muitos obreiros, vamos fazer isso, sabe, mas de repente o irmão Bob Maestro interrompe a reunião, diz não, queridos, a gente precisa de mais apoio para o coral, para a nossa orquestra, mais apresentações, olha, nós precisamos na verdade montar uma nova escolinha para novos alunos, sabe, nós precisamos, é disso queridos, pessoas vão vir para a igreja ouvir a orquestra, vão ouvir os corais e nós vamos ganhar muitas almas para Cristo, aí a irmã Rosa Social diz, não, olha, a gente precisa de ações, de mobilização, para poder alimentar as multidões, vamos realmente, sabe, atrás de mantimentos, nós vamos conseguir um grande número de cestas básicas e nós vamos causar um grande impacto nessa cidade, vamos fazer assim, mas aí o irmão Gilberto econômico interrompe, não, 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 peraí, quanto isso vai custar, quanto é que isso vai custar, peraí, 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 a gente vai gastar esse dinheiro, que é isso, vamos com calma, vamos com calma, sabe, queridos, tudo isso que foi falado é válido, tudo isso que foi falado realmente tem um poder sim, a igreja de alguma forma, ela pode se mover nesse sentido, aí o pastor vai, toma a palavra, dá uma direção e aí todos seguem, mas o grande problema desse cenário, queridos, é assim, há várias visões disputando por atenção, há um conflito de ideias que estavam assim indo um para um lado, um para o outro e aquela questão, não se tinha assim um norte, uma direção para a qual ir, a igreja não possuía uma visão clara, ela não possuía assim uma visão no sentido de ser um laser, ou concentração de luzes, não, 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 ela possuía várias direções, e queridos, nesse sentido, nós precisamos avaliar que direção nós estamos indo, que realmente nós queremos ser como igreja, igrejas, amados, existem igrejas sim, que são dirigidas pela tradição, igrejas que de alguma forma, sabe, amados, não pode se mexer em nada, igrejas que tem que se usar gravata, né, senão tem algo estranho, igrejas nas quais assim, de alguma forma, queridos, a tradição, a tradição, ela domina, ela está acima, queridos, olha, na igreja católica, existe três autoridades, a tradição, o papa e as escrituras, mas nós aqui, é apenas a palavra, é apenas a palavra de Deus, fora isso, não tem outra autoridade, mas queridos, outros são dirigidos assim por personalidade, existe um irmão muito carismático, muito influente, e ali, ele consegue arrebatar um grupo, ele consegue dirigir, não, não vamos por aqui, e o pessoal vai, aí já no outro canto ali, já aparece outro, muito mais carismático, ele consegue rebanhar um povo, não, não, não vamos por aqui, não vamos por aqui, e assim, queridos, são igrejas dirigidas por personalidades, tem igrejas que de alguma forma, são dirigidas pelas finanças mesmo, não, não vamos precisar ter algum cuidado, vamos fazer um planejamento, como é que está o orçamento aí, precisamos terminar esse ano com isso, a gente está com um grande projeto, então tem que pegar leve aí, olha o que vocês vão fazer, tem gente que de alguma forma, igrejas que são dirigidas por esse orçamento, tem igrejas, amados, por incrível que pareça, elas são dirigidas por construções, vamos construir um grande templo, e aí mobiliza, parece que a igreja ganha um fôlego, e aí todo mundo, e aí amados, inaugura o templo, aí quando inaugura o templo, eu estou com uma saudade de construir alguma coisa, daquele mutirã, da minha mão suja de cimento, eu estou, sabe, a gente tem que inventar alguma, vamos construir alguma coisa, a gente tem que construir, elas são realmente dirigidas por construções, a igreja que é dirigida, amados, por programa, programação é essa, está certo, marca-se no ano, a festa do círculo de oração, festa da mocidade, e aí é um grande evento missionário, marca essas três festas, tudo gira em torno, mas quando acaba, e aí o que a gente vai fazer? Vamos nos preparar para a próxima festa, a próxima não vamos arrebentar, ressair, sabe, e aí a igreja é mais ou menos dirigida por programação, eventos, e ainda tem igrejas assim, que são dirigidas para pessoas não crentes, eu acho que por aqui não tem, mas eu já vi, tudo é voltado para os não crentes, é importante sim, mas aí acaba havendo umas distorções, algumas festas que são pagãs, algumas coisas que a gente não festeja, não comemora, eles começam a festejar, tem igrejas que a gente já vê, que tem a festa junina com Cristo, não é isso? E aí a gente olha assim, que loucura, não é? Mas para eles, eles estão, não, é para os não crentes, é para os não crentes, e assim vai, mas amados, deixe-me dizer a vocês, nós enquanto igreja, nós enquanto igreja, assembleianos, ontem nós pregamos um pouco, falando um pouco da nossa história, nós fomos, nós tivemos uma ideia muito clara realmente do que é ser igreja, e a gente não pode perder isso, primeira coisa, existe uma comunidade que está aí fora, é a cidade de Jaraguá do Sul, está aí fora, tem pessoas que não conhecem a Cristo, elas realmente, devido a questão da mídia, a pressão da universidade, realmente esse marxismo cultural está sendo muito forte, nós estamos, e aí parabéns, o discípulo adultinho, nós usamos lá na igreja para estar com os adolescentes, queridos, estão mudando a realidade, estão mudando o que é realmente, sabe, a visão, uma vez eu fui convidado a participar de um evento, e aí queridos, eu vi assim, um professor falar várias asneiras, né, sabe, relacionado realmente a nossa cultura, queridos, nossa cultura cristã, ela estabelece uma base, por que não se rouba? Porque a Bíblia diz que é proibido roubar, mas hoje já está vendo os murmúrios? Não, pode deixar roubar, até determinada quantidade, isso é de pequeno valor, pode, não, sabe porquê? Ele pode roubar porque é necessitado, pode, eles já estão mudando, por que isso? É uma influência madigna que vem, mas nós somos igreja, e nós nos posicionamos como o exército de Cristo, para ir contra essas ideias, há uma necessidade, querido, deixa eu dizer a você, Jesus não mandou fazer nada mais, não mandou fazer porteiro, ele não mandou fazer regente, aí para ter briga de uniforme, ele não mandou fazer nada disso, ele não mandou fazer nada disso, sabe o que Jesus mandou fazer? Discípulos. Discípulos. Foi isso, é simples, às vezes é a gente que complica as coisas, Jesus nos mandou fazer discípulos. Amados, essa comunidade está aí fora, ela tem que ter um contato conosco, ela tem que se aproximar da gente, mas eles estão aí fora, estão do lado de fora. Queridos, no meio dessa comunidade tem uma multidão, uma multidão de pessoas que se aproximam de nós, essas pessoas de alguma forma tiveram contato, mas eles não tem compromisso com a gente, é uma multidão apenas. Essa multidão, tem pessoas que já entregaram a vida a Cristo e outros não entregaram, é uma multidão, mas não há compromisso nenhum, sabe? Eles vêm quando querem, quando não querem, não vêm, é uma multidão, mas eles já saíram da comunidade, estão nessa multidão. O nosso papel é trazê-los para a congregação, é um círculo um pouco mais fechado. Quando eles vêm para a congregação, aí já há um compromisso, ele entregou a vida a Cristo, ele tem um compromisso de comunhão, ele não falta a qualquer culto, ele já tem assim um certo compromisso de estar, a gente se sente falta dele, já é a congregação. Mas existe um ciclo mais fechado que eu chamo de comprometidos. Quem é os comprometidos? Os comprometidos são aqueles que entregaram a vida a Cristo, eles já se batizaram nas águas, sabe? Eles têm uma vida devocional com Deus, eles buscam a Deus todos os dias nas suas casas, eles realmente têm aquela preocupação de estar sós com Deus, eles leem a palavra de Deus, sabe? Amados, lá a gente tem um desafio todo ano para ler a palavra de Deus, a gente dá um certificado. Tem crente que vai chegar no céu e aí vai perguntar assim, irmão, o senhor leu a Bíblia? Ah, era para ler? Eu não sabia. Nunca leu a Bíblia? Nunca. Será que ele não foi discipulado? Será que ele não foi ensinado? É a palavra de Deus. Queridos, aí esse grupo de comprometidos, é tudo isso. Ele é batizado nas águas, ele tem um compromisso, ele é na casa dele de busca a Deus, ele está crescendo espiritualmente, só tem uma coisa, ele não faz nada em prol do reino, nada. Ele é um crente sentado, silencioso e satisfeito. Ele não faz nada. Aí o nosso papel é trazer ele para o núcleo, ele sair desses comprometidos e vir para o núcleo. Qual é o núcleo? É aquele que faz alguma coisa. Sabe, amados? É esse. Queridos, esse processo, tirar da comunidade, trazer para a multidão, da multidão para a congregação, congregação para o comprometido, aí chega no núcleo dos que trabalham, precisamos enviar para a comunidade de novo. Agora, se a gente tiver a única estratégia para trazer as pessoas da comunidade para a multidão, se o fato deles virem a igreja, amados, a gente não vai ganhar essa comunidade. Primeiro, é porque a mídia, ela conseguiu, de alguma forma, colocar que nós somos um grupo extremista. Não é isso que eles passam? Eles passam uma ideia de que pastor é ladrão. Não é isso que eles passam? Eles passam uma ideia, assim, de que a gente tem que se manter à distância da igreja. São fanáticos. As pessoas, hoje, têm medo de vir ao templo. Elas têm esse medo. Nós precisamos, então, sair. Nós precisamos ir. Nós precisamos, de alguma forma, ir nessa multidão, sabe, amados? Para trazer eles. Nesse sentido, querido, deixa eu dizer a vocês. Tem esses vários tipos de igrejas, dirigidas por programas, por tradição. Mas nós precisamos ser uma igreja bíblica, dirigida pelo propósito de Deus. E sabe qual é o propósito de Deus? São dois. É o grande mandamento, que eu li aos irmãos. Qual é o grande mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus. E o segundo, semelhante a este. E o próximo, como a ti mesmo. E, por fim, a grande comissão, que é o id. E id por todo mundo. São essas três coisas. A igreja precisa fazer essas duas coisas. O grande mandamento e o id de Jesus. É isso. Esse é o nosso objetivo. Foi isso que Jesus nos mandou fazer. Amados, primeiramente. A primeira coisa é amar Deus acima de todas as coisas. Tu ama realmente a Deus acima de todas as coisas? Às vezes eu confronto, amados irmãos da minha igreja, nesse sentido. Porque o amor, ele envolve tempo. Vocês se lembram quando namoravam? Quando você namorava, você dava um jeito de se encontrar com a pessoa amada. Você ia até ela. De repente, o teu sogro te expulsava. Tá bom, vai-te embora. Não te expulsava da porta. Aí disse, não, eu gosto tanto dessa mulher, que eu vou passar o resto da minha vida com ela. Aí tu vai ficar noivo e casa. Tu faz aqui diante da igreja um juramento de que tu vai viver com ela o resto da tua vida. Não é isso? Por quê? Porque tu ama. Amém? Tempo é amor. Como anda o teu tempo com Deus? Amém? Tu tem gastado tempo com Ele? Só dá para discipular alguém que ame verdadeiramente a Deus. Se tu não tiver um amor no teu coração, uma paixão queimando por ti, sabe? Lá dentro do teu interior, pela presença de Deus. O que é o... Qual é? Ao tu amanhecer de manhã, qual é o teu primeiro pensamento? O que vem em mente? Ao acordar, o que é que tu pensa? O que é que tu faz? Sabe? Tu tem buscado a Deus realmente? Tu ama Ele acima de todas as coisas? Eu amo, eu amo a Deus mais do que eu amo a minha esposa. Eu amo a Deus mais do que eu amo meus filhos. Eu amo eles, mas eu amo a Deus acima deles. Acima deles. Eu amo esse meu Deus. Eu amo. Eu procuro estar a Ele, com Ele a sós. Eu procuro conversar com Ele. Eu tenho um lugar lá na minha casa. É um escritóriozinho. Eu vou para lá. Poucas pessoas entram lá. É um lugar assim, muito reservado. Eu entro, tem uma mesa lá que eu faço meus sermões. de trás dessa mesa. Ela é oca, assim, por debaixo. Eu fico por debaixo dela, de joelho dobrado. Ali ninguém me vê. Ali ninguém sabe que eu estou ali. Mas Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Eu me encontro com Ele. Eu tranco a porta, porque eu sei que quando eu tranco a porta, Ele está lá dentro. Ele está lá dentro. Ele está lá dentro. E aí, amados, eu vou falar com Ele. Eu vou falar com Ele. E Ele, e Ele fala comigo. Ele fala comigo. Ele é o amor da minha alma. Eu o amo. Tu ama a Deus? Tu só pode fazer o índice se tu ama a Deus. Se não, vai ser artificial. Se não, não vai fazer mudança em vida de ninguém. Se tu não conseguir amar a Deus, acima de todas as coisas. Ah, amados. Precisamos desse amor. Vê um segundo ponto. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. queridos, nessa vida, tem crente que tem 10 anos de crente, 15 anos de crente. Ele nunca visitou ninguém. Tem irmãos que de alguma forma, eles nunca conseguiram levar mantimento a nenhum necessitado. Nunca. mas ele se diz cristão. Mas ele nunca demonstrou amor para ninguém. Amados, é o mandamento de Deus. É o mandamento. Não dá para fazer o índice se não amar o próximo. Não dá. Não dá. Vai ser artificial. Vai ser assim, sabe, amados, sem paixão. queridos, tem crente que vai chegar no céu e ele nunca orou por um irmão enfermo, por uma pessoa enferma. Ele nunca orou. Nunca. Que amor é esse? Que amor é esse? Amados, não vai importar, não vai importar na eternidade, quantas casas tu teve. Não vai. Duas casas, três casas, vai importar quantos tu acolheu naquela casa, quantos tu amou naquela casa, quantos tu alimentaste lá, quantos tu chegar diante dos juízos e dos mortos, dos vivos e dos mortos, ele vai te perguntar e não vai querer saber, eu tive quatro casas. Não, não, não. Quantos tu amou? Quantos tu cuidou? Quantos tu entolar? Sabe, quantos entrar na tua casa e tu alimentar-te, tu tirar, tu amar-te, tu tivesse um período de comunhão. Não vai importar quantos carros tu teve, que tipo de carro tu teve, vai importar quantos tu levou, quantos tu conduziu, quantos tu levou à igreja, quantos tu levou ao hospital, quantos tu levou para um evento. Isso que vai fazer a diferença, se tu amou teu próximo. grande mandamento, vamos entrar no it. Está acabando aqui o nosso tempo, mas vamos entrar aqui no it. Todo meu poder é me dado nos céus e na terra, portanto, eu tenho todo o poder, portanto, vão fazer discípulos, vocês vão fazer discípulos para mim, porque eu tenho todo o poder, vão lá, podem ir em frente, eu estou mandando, e quando vocês fizerem discípulos, vocês vão sentir minha presença, porque eu estou convosco, eu estou convosco, até a consumação dos séculos, eu estou convosco, vão, 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 vão fazer, eu estou com vocês, se vocês fizerem discípulos, eu vou estar com vocês, e isso, até a consumação dos séculos. Queridos, deixe-me dizer a vocês, o ideal realmente de Cristo, no sentido de ser obedecido por uma igreja, é quando essa igreja, de alguma forma, ela consegue ter contato com a comunidade. Nesse sentido, queridos, olhe só, deixe-me dizer a vocês, existem várias formas de a gente ter esse contato. Tem uma igreja, uma PIB do Rio de Ouro, que eles fazem o seguinte, eles treinaram a igreja da seguinte forma, se chegar alguém, chegou um jovem na igreja, imediatamente, um dos jovens vão e sentam ao lado dessa pessoa, eles vão conversar com essa pessoa, eles vão tentar o contato dessa pessoa, eles vão assistir um culto do lado dela, eles vão tentar se relacionar com essa pessoa. Existe aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma igreja, acho que é Betel, essa igreja, ela utiliza uma questão de visitação intencional. Todos que visitam a igreja, eles tentam gerar um relacionamento com essa pessoa, eles veem a igreja, é dado um pequeno formulário, dizendo que você tem um pedido de oração e ele é estimulado a preencher, ele destaca e lá naquele pedido de oração, nos fundos, está os dados da pessoa, está o nome, o telefone, já é o suficiente, às vezes tem um endereço, quando se tiver telefone, põe endereço, mas aí a pessoa vai, destaca, aquele pedido de oração e põe, imediatamente, começa o trabalho, a secretaria já manda uma mensagem, olha, ficamos muito felizes em receber você em nossa igreja, já recebe uma mensagem, quando for no outro dia, se liga, alguém, conversa com essa pessoa no intuito de saber se ela receberia uma visita na sua casa, queridos, gostamos muito de você e estamos orando pelo estudo de oração, você não receberia uma oração na sua casa? aí imediatamente, a pessoa diria sim ou não, sim, aí uma equipe da igreja ia lá na casa e orava, realmente, não se perdia nenhuma oportunidade para ter esse contato com a multidão, deixa eu dizer, existe assim um, nós precisamos ter um plano de ação para garantir que várias pessoas realmente, de alguma forma, consigam, consigam ser alcançadas, deixa eu dizer, a nossa saudação de visitantes não pode ser apenas ser ritual, aqui vocês realmente são muito calorosos, acho que uns dois, três irmãos com um crachazinho, me cumprimentaram, realmente a gente é bem recebido nesse lugar, é bem aconchegante, sabe, e parabéns, mas assim, você, uma coisa que a gente faz muito lá na igreja é que o visitante, duas, três, quatro pessoas vão em cumprimento, aqui também, não sei, perdi a conta de que me cumprimentaram aqui, parabéns, mas isso realmente é a ideia de forma intencional você querer ter contato com o visitante, e não apenas um ritual da igreja, realmente tu quer, tu queres manter contato com aquele visitante, está dando para entender amados, mais ou menos, amém? Realmente nós precisamos disso queridos, e olha, algumas pessoas são a caída sim para um ambiente, um ambiente relacional, onde ela pode ter um relacionamento, o mundo hoje está sozinho, o mundo hoje está sozinho, ninguém ouve ninguém, alguém quer apenas ser ouvido, alguém quer apenas ser ouvido, e isso tem um impacto muito grande na vida daquela pessoa, ela apenas ser ouvida, mas tem outros que realmente querem um ambiente intencional, elas querem um ambiente intencional, no sentido de que, elas querem fazer alguma coisa, elas querem participar de algum movimento, elas querem de alguma forma ser desafiada, a ter um objetivo, um propósito, elas querem fazer alguma coisa, então, deixa eu dizer a vocês, o discipulado nas casas, de alguma forma, ele tem esse aspecto tanto relacional como intencional, dá para desafiar as pessoas a no futuro serem discipuladores, no momento que vai uma equipe numa casa e discipula, realmente está tendo um relacionamento com aquela pessoa, eu costumo dizer que mais do que o conteúdo, o mais importante realmente é a amizade, é saber o nome, é conversar, é conhecer a família, é ter um relacionamento, sabe, amado, isso tem um impacto muito grande, e no futuro desafiar essa pessoa para também cuidar de outros, essa é a ideia de fazer discípulos, queridos, olha só, uma coisa que tem surtido muito efeito, na nossa igreja nós fizemos inicialmente esses grupos de apoio, mas eu sempre oriento também que serve de atividade intencional na igreja, os grupos de apoio, faça um grupo de apoio para pessoas deprimidas, realmente senta alguém, senta em círculo, vai ouvir as histórias, se tiver psicólogo na igreja, melhor ainda, se não tiver alguém com uma formação em terapia comunitária já o suficiente, vai se sentar, queridos, tu vai achar, se tu encontrar alguém, olha, lá na igreja tem um grupo de apoio, que cuida dessas pessoas, vai lá, eu vou contigo, conduz essa pessoa, faz algo, ela vem, ela é curada, ela tem comunhão, ela realmente percebe que tem algo diferente aqui, que Deus está aqui nesse lugar, ela vai ter, sabe amados, os pensamentos viciosos, aquilo curado, realmente, sabe queridos, e ela vai entregar vida a Cristo, faça um grupo de apoio para mães solteiras, quantos, nós somos um país amados de órfãos, nós perdemos a concepção, porque Jesus vai nos ensinar essa ideia de que, olha, o sexo tem que ser dentro do casamento, essa ideia da proteção da família, porque isso é ensinado, imagina um adolescente de 15 a 16 anos sendo pai, vão esperar ele crescer, ele vai ser pobre, de repente, ele arruma outro filho, problema na vida dele, queridos, eu conheço um jovem de 21 anos, ele está para ficar louco, e agora ele quer casar, ele quer fazer tudo certo, mas lá está, por ele não ter uma cosmovisão cristã, ele não entender princípios bíblicos, sabe porquê, amados, a Bíblia proíbe a prostituição, é para o teu bem, sabe porquê ela proíbe o adultério, é para o teu bem, amados, os mandamentos de Deus são espírito e vida, é espírito e vida, existe pesquisa, o adultério realmente, amados, empobrece a família, destrói fortunas, acaba com tudo, deixa filhos perplexos, complexados, filhos doentes, esses são mandamentos, a gente precisa ensinar, essa ideia do discipulado, amados, é o senha, é a alma da igreja, queridos, eu falei para vocês, ontem, sobre a Assembleia de Deus, como uma igreja das casas, e nós somos uma igreja, também, em pequenos grupos, pode prestar atenção, tem o grupo do ciclo de oração, tem o grupo dos jovens, tem o grupo dos obreiros, tem aquelas classes de escola dominical, tem vários grupos, vários grupos, pequenos grupos, tem uma liderança, e lá, nós, eu fui jovem na igreja, eu sou neto de pastor, filho de pastor, e aí, eu me congreguei, me congreguei, eu ia na, eu ia pensar dos jovens, lá que eu conheci os irmãos, lá que eu conheci os demais jovens, eu olhava para o líder de jovens, eu queria ser como ele, lá eu convivia com os demais, era lá que eu aprendia, de lá, meu avô me levava, para o grupo de evangelismo, eu ia junto com ele, em Belém, aquele sol, meio irmão, de uma, duas horas da tarde, meu avô de terno, ele ia andando lá pelos, lá pelos subúrbios de Belém, ele ia andando, e eu atardei, nove, dez anos, eu ia com ele, vinha cachorro, cachorro querendo morder, e a gente dava, ele dava um chute nos cachorros, uma picuda nos cachorros, e aí eu ia atrás dele aqui com medo, e eles chegavam, olhavam ele, aquele bairro perigoso, aquele bairro realmente, aí olhavam, e o irmão chegou, o irmão chegou, aí outro parava assim, irmão entra aqui, senão eu vou matar essa mulher, ora aqui em casa, olha aí, aí ele saia, e o vovô ia lá, não, que isso, calma, calma, eu vou orar aqui, e ele orava, sabe, eles esperavam ele passar, e eu atrás dele, eu atrás dele, eu atrás dele, ouvindo ele, aprendendo com ele, sabe amado, recebendo aquela influência que vinha dele, é isso, é fazer discípulos, é só isso que ele mandou fazer, é só isso, queridos, nesse sentido, essa ideia de pequenos grupos, na igreja em que eu pastoreava, em Quatro Bocas, o templo, realmente, talvez é um pouco mais comprido, conheço, mas não tão largo, e, acho que amanhã eu passo um vídeo, para os irmãos pela manhã, dá para entender mais ou menos a igreja, mas lá, existe um fenômeno, talvez aqui não aconteça, para essa região, mas existe um fenômeno, que a gente chama de terceiro vazio, com o tempo, nós, assembleianos, o tempo central começou a ficar grande, mas ele começou a ficar seco, aos domingos, porque os irmãos, começaram a preferir, as congregações, que é menor, dá para sentir falta um do outro, dá para conversar, dá para, sabe, fazer uma amizade melhor, aí começaram a migrar, para as congregações, o tempo central começou a ficar vazio, aí começou a ganhar uma fama, de elitizada, alguma coisa, mas não é nada disso, não é nada disso, sabe, e aí amados, nesse intuito, de querer realmente provocar, uma revolução, uma transformação na igreja, nós começamos a abrir, alguns pequenos grupos, na igreja, eu queria mostrar rapidamente aqui, para encerrar os irmãos, essa ideia dos pequenos grupos, nas casas, e eu queria colocar, assim um slide, que eu pedi, amém, aí, esse aí, é o templo, que está sendo construído, lá em São Fédio, nós mudamos essa fachada, é um templo, de 30 por 67 metros, era um projeto do pastor anterior, e aí a gente deu continuidade, pode passar, querido, aí, amados, olha, esse aí, é um mapa, da vila, em que eu fui pastor, quatro bocas, é um mapa dessa vila, uma vila deveria ter, seus 18 a 20 mil habitantes, é uma vila pequena, está certo, e aí, esse é o mapa da vila, pode ir clicando, olha, aí são as congregações, que estão surgindo, esse mapa aí, ele é de 2015, 2016, não, ele é de 2016, 2015, 2016, não estou lembrado ao certo, tinha apenas 15 congregações, essas são as congregações, espalhadas na vila, nós tínhamos como objetivo, de ter, um templo, para cada mil pessoas, esse era o nosso objetivo, se tinha 20 mil, se tinha 18 mil, era 18 templos, aí, hoje já tem 21 templos, ou é 22 templos, espalhados na cidade, mas na época, a gente tinha, corremos atrás, para ter 18 templos, e aí, olha, pare aí um minuto, deixa eu explicar a vocês, tem a congregação, e cada congregação, tinha os seus pequenos grupos, espalhados, seus pequenos grupos, que cresciam e multiplicavam, cresciam e multiplicavam, essa, cada congregação dessa, a gente multiplicava, quando alcançava 30 grupos, e, pode clicar um pouco, aí, olha, cada congregação, tinha o seu grupo, tinha a congregação, com 20, 30, com 10, com 12, com 5, e nós dividimos em quadrantes, em supervisões, e aí, pode ir clicando, querido, vai clicando, então, essa era a congregação do Tucano, tinha 32, nós ocupamos um terreno no meio, entre as duas, entre a congregação da Torre, e do Tucano, e construímos, um novo tempo, compramos o terreno, e o processo de multiplicação, ia ocorrendo, nós fizemos um teste, nós fizemos um teste, no tempo central, no tempo central, nós mandamos, um dos grupos do tempo central, pode parar aí, pode parar aí, para aí, nós mandamos um grupo, do tempo central, para abrir uma congregação, foram 12 pessoas, 11 pessoas, não chegou a 12, eram 11 pessoas, três famílias, eles foram, nós alugamos uma casa, eles foram, eles saíram do tempo central, e essas 11 pessoas, começaram um novo trabalho, uma congregação, nós mandamos, e queridos, foi, cresceu, é um rompendo em fé, ele aparece entre, ele está nesse meio, infelizmente, não está com leis aqui, senão, eu mostraria os irmãos, mas começou a crescer, a congregação, começou a crescer, e em cima dessa experiência, essa congregação, alcançou 10 grupos, nós multiplicamos elas, e chegou a 10 grupos, vamos fazer o seguinte, vamos mandar 5 grupos, para uma outra casa, a gente aluga uma outra casa, começa uma outra congregação, e nós vamos fazer esse processo, vai ser repetindo, até nós termos um tempo, para cada mil pessoas, e aí queridos, pode clicar mais uma vez, pode clicar, queridos, o tempo central, sozinho, tinha 56 grupos nessa época, espalhados por toda a cidade, só o tempo central, 56 grupos, espalhados por toda a cidade, se vocês verem aí, é grupo, a cidade foi dominada, por esses pequenos grupos, aonde andava, tinha uma rua que eu andava, eram quatro pequenos grupos, andando assim, aí depois outro, depois outro, e depois outro, a cidade foi tomada, nós tiramos o culto de quarta-feira, e colocamos, tiramos o culto de quarta-feira, e colocamos esses pequenos grupos, lá nesse lugar, no ambiente da casa, era um lugar, onde eles evangelizavam, onde eles traziam a pessoa, para a convivência, e ao mesmo tempo, além de ser relacional, era intencional, provocava a ideia, deles também, deles também, serem os próximos líderes, se eles tomarem, abrirem as suas casas, para fazer o mesmo, e amado se multiplicou, esse slide é de 2015, 2016, nós tínhamos 326, queríamos terminar o ano, com 500, em 2017, nós alcançamos, 422 casas, queridos, eram mais de 5 mil crentes, uma vila de 18, a 20 mil habitantes, 25% foi ganha para Jesus, porque, fizemos o que Jesus mandou, discípulos, 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 amanhã, nós vamos, relatar mais, essa ideia, do discipulado, desafiar os irmãos, de outro ponto, mas, deixe-me dizer a vocês, eu me lembro, de um jovem, o Ricardo, está sendo transmitido, ele, depois vai ouvir, pode até comentar, o Ricardo, ele, era um jovem, drogado, ele, começou com a maconha, mas, ele descobriu o craque, e o craque, foi avassalador, na vida dele, o craque, destruiu com ele, destruiu com ele, ele secou, ele não tinha mais roupa, não tinha mais nada, ele tinha que fazer, alguns pequenos furtos, para poder manter, o vício dele, um dia, ele ia passando, numa rua, e ele, pensou no suicídio, o que vai ser, minha vida, mas, ele ouviu alguém, cantando, na rua da casa dele, ele ouviu alguém, cantando, e aquele som, vinha, e ele foi olhando, olhando, ele viu, era um vizinho dele, ele foi olhando, o vizinho, era um irmão, aí, o filho do irmão, olhou, disse, olha o Ricardo, está ali, Ricardo, entra aqui, rapaz, entra aqui em casa, para mim, entra, mas, eu estou tudo sujo, olha como eu estou, não, vem, vem assim mesmo, vem, olha o Ricardo, está aqui, colocaram o Ricardo, quando colocaram o Ricardo, dentro, ele olhou, e aí, olha, o Ricardo, está nos visitando hoje, vamos dar uma palma para o Ricardo, dêem uma palma aí, um, dois, três, uma palma, não, 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 só uma, aí, só uma, aí, deram uma palma para o Ricardo, aí o Ricardo, ele olhou, uma palma para mim, aí ele ficou assim, sentado lá, aí teve o período do compartilhar, onde todos falavam, aí, Ricardo, o que é que tu acha? Fala alguma coisa, vocês querem me ouvir? é, fala Ricardo, é para falar aqui, vai lá, vai lá, aí ele fala alguma coisa, meio tímido, aí de lá vem a palavra, aí todos compartilham a palavra, aquilo foi entrando no coração, mas aí terminou a palavra, teve um lanche, aí lá vem o lanche, o lanche era, era, os jovens, normalmente os jovens não tinham muito dinheiro, aí uma goiabada e um queijo, cortavam assim, quase transparente, assim, a goiabada, cortavam tudo, sabe, aí tinha um cafezinho, aí deram para o Ricardo, o Ricardo comeu com eles, aí ele estava ali, aí todo mundo vinha, Ricardo, a gente está muito feliz, a gente está aqui com a gente, viu, quarta-feira a gente vem de novo, olha, inclusive, domingo tem um culto de jovens na igreja, vamos lá, é aqui no Tucano, é aqui na congregação, tu vai lá com a gente, Ricardo, eu vou te buscar na tua casa, mas eu não tenho roupa, não tenho nada, vai assim mesmo, Ricardo, eu vou te buscar em casa, viu, tu já está marcado, domingo, é o culto de jovens, tu vai comigo para a igreja, aí o Ricardo, ele olhou, ele começou a costurar, a bermuda dele, era cheia de buraco, que pingava, né, e furava, questão do cigarro, cheio de buraco, ele só tinha aquela bermuda, ele lavou, para ir à noite para a igreja, chegou à noite, quando pregaram, ele dizia, o Ricardo disse, parece que tudo era para mim, os hinos que cantavam, tudo era para mim, era para mim, era para mim, era Deus falando comigo, aí o Ricardo se levanta, e entrega a vida para Cristo, naquela noite, aí amados, o Ricardo, ele vai lá para o grupo, ele vai lá para o grupo, e ele começa a se congregar naquele grupo, e começa a crescer, ele começa a tomar conta do Ricardo, aí o grupo ficou muito grande, muita gente, chegaram com ele, Ricardo, é o seguinte, tu não quer dirigir um grupo lá na tua casa, tem muita gente já aqui em casa, leva esse pessoal para lá, aí olhou assim, Ricardo, mas eu, é assim, tu já é batizado com o Espírito Santo? Não, eu fui, eu fui no acampamento, mas não recebi, rapaz, vamos para o monte, a igreja tinha uma propriedade, tinha um monte, mas a gente orava no vale, lá embaixo, perto do Garapé, era dois alqueires, e orava direto, era a oração direta, aí, nós vamos, eu vou te levar para lá, e tu vai buscar o Espírito Santo, para te ser um líder, para te poder realmente ganhar a alma para Jesus, tu vai ver, quando tu receber o batismo com o Espírito Santo, tu vai ser o outro, vai ser mesmo, é, bora, hoje à noite a gente vai, aí, ele levava o Ricardo para a oração à noite, numa dessas orações, o Ricardo recebeu, o batismo, com o Espírito Santo, aí, o Ricardo, não, Ricardo, agora tu vai, tu vai dirigir um grupo, viu, tu vai dirigir, e ele começou a dirigir um grupo na casa dele, ele dirigia, ele começou a chamar os amigos dele, os outros viciados, ele começou a chamar, começou a chamar, para vir para o grupo dele, ele começou a ir nas bocas, e disse, olha, vocês se lembram de mim, né, olha, vocês nem sabem, eu aceitei a Jesus como salvador, e o vício, aquela fissura, foi quebrada imediatamente, Jesus me curou, e ele quer curar vocês também, abandone esse vício, venha para o meu grupo, pode vir, venha para o meu grupo, aí ele chamava, o Ricardo chamava, venham, venham, um desses dias, a avó do Ricardo, chegou do interior, e foi para a casa dele, ela tinha um problema na perna, um problema no joelho, ela estava andando carregada, ela não conseguia firmar a perna, e ela estava sentada lá, o Ricardo agora, ele já tinha, uma lavoura de pimenta do reino, ele não era mais um miserável, não, ele já tinha uma lavourinha de pimenta do reino, e aí ele chegava de lá, ele chegou, para dirigir o grupo, tomou um banho e tudo, e aí de repente, ele descobre que a avó dele está lá, ele disse, vó, vem aqui para o grupo, aqui para o nosso, nosso ID, na verdade o nome era MCI lá, hoje na nossa igreja, o nome é ID, a reunião, a gente chama de ID, vai ter um ID em casa, o pastor está fazendo um ID em casa, eu quero um ID lá em casa, a gente chama de ID, a reunião nas casas, e aí ele disse, vamos vó, aí a avó dele, muita dificuldade foi, eles começaram a cantar uns hinos, durante o louvor, assim veio uma graça de Deus, veio uma graça de Deus naquela casa, quando ela veio, o sábio Ricardo se levanta, e impõe as mãos sobre a avó dele, e disse, mulher eu te digo, te levanta, te levanta, tu estás curado agora, em nome de Jesus, a avó dele se levanta, começa a pular, começa a pular, sabe, amados Deus, começa a usar ele, dons espirituais, na casa dele, o Ricardo sozinho, o grupo dele multiplicou, só ele tinha para mais de 11, 12 grupos, que saíram dele, que ele salvou, que ele conduziu a salvação, que ele discipulou, que ensinou, sabe, para mais de 12 grupos, que ele cuidou, um dia, eu me lembro como hoje, eu estou batizando, não batimos 300 e poucas pessoas, descendo nas águas, eu estou lá, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá vem o Ricardo, amados, ele vem falando em línguas, em minha direção, aí ele me aperta forte, ele me aperta forte, chorando aqui no meu peito, e diz, Jesus me ama, e eu vou dar minha vida para ele, eu nunca vou largar Jesus, e ele fala, e aí eu tenho que te fazer umas perguntas, Ricardo, eu não vou largar Jesus, pastor, eu nunca vou largar Jesus, e segurar na minha bata de batismo, e me sacudir, e aí naquele momento, eu ouvi um mover de Deus, naquele garapé ali, na nossa chácara, onde a gente fazia o batismo, e ver a fé dele, e ver a convicção dele, ele era um discípulo, apaixonado de Jesus, temos que fazer discípulos, amados, é para isso que a gente vive, para isso nós fomos chamados, oh queridos, só importa isso, só importa isso, só importa isso, só importa isso, um dia nós vamos chegar no céu, amados, nós vamos chegar, e vamos nos alegrar, vamos nos alegrar, olha, gasta todo o tempo que tu tiver, gasta toda a tua vida que tu puder, gasta todo o dinheiro que tu puder, inverte nisso, faz discípulo, faz discípulo, nós vamos passar a eternidade, se alegrando, fazendo festa, oh amados, vou fazer discípulos, para o mestre, fica de pé nesse momento, aleluia, aleluia, é para isso que eu vivo, é para isso que eu vivo, fazer discípulos para ele, apaixonado por isso, é a paixão, oh queridos, vamos fazer discípulos para Jesus, abra sua casa, vá na casa de alguém, invista o tempo, tem pessoas se perdendo, porque não tem ninguém para amar, para ir lá na casa dela, para ensinar, tem gente se perdendo, porque não tem ninguém, amados, para amar o próximo, realmente, sabe amados, para invertir, para invertir nele, nós fomos chamados, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para isso, ele está voltando, ele está voltando, cada parábola dele fala de prestação de conta, nós vamos prestar conta, há um temor, há um temor dentro de mim, oh queridos, nós vamos prestar conta, imagina a loucura, tu vai julgar anjos, tu vai julgar os perdidos, e de repente um amigo de trabalho, um parente próximo, vai passar diante de ti, vai dizer, eu estou indo para o inferno, eu estou indo para o inferno agora, eu fui condenado, mas se tu tivesse falado para mim, se tu tivesse me levado na tua casa, se tu tivesse feito um convite, quem sabe se eu não teria aceito, agora eu vou passar a eternidade longe de Deus, tu já imaginou a vergonha, o opróprio, precisamos fazer discípulos, precisamos fazer discípulos, 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 tem que ter uma estrutura, tem que ter algo lá na tua congregação, tem que ter algo lá, que provoque isso, que faça isso, tu não pode passar em branco, deixa passar em branco isso, tu precisa fazer discípulos, quer dizer, eu queria orar pelos irmãos aqui na frente, coloque sua máscara, vem aqui à frente, você que de alguma forma, amados, a palavra falou contigo, vem à frente, eu quero orar por ti, eu quero orar por ti, pastor Josué, aleluia, aleluia, oh, amados, aleluia, é só isso, essa é a direção, fazer discípulos, para Jesus, aleluia, 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 nós vamos orar pelos irmãos, aleluia, aleluia, Senhor Deus, estamos aqui, oh Pai, nesse santo lugar, a tua palavra foi pregada, tu nos mandou duas coisas, o grande mandamento, e a grande comissão, oh Pai, esse é o objetivo, que nos colocaste, é o fundamento, oh Pai, é a direção, é a bússola, é aquilo que nos mandou fazer, oh Pai, às vezes, tantas coisas, tantas coisas, oh Pai, tem desviado, tem feito de fazer coisas, que é novo valor, tem, temos feito muitas coisas, oh Pai, que de alguma forma, não produzem galardão, não produzem efeito no reino, mas hoje estamos aqui, oh Pai, para nos arrepender, para nos arrepender, e dizer, Senhor, nos usa, para fazer discípulos a Ti, para fazer discípulos a Ti, não vou chegar de mãos vazias, mas um dia, eu vou estar de estendido, cadê teus filhos? tu vai perguntar, cadê teus filhos? eu discípulei meus filhos, estão aqui eles, ah, vai ser festa, quem mais? cadê teus vizinhos? estão aqui, eu preguei a eles, cadê teus amigos? estão aqui, eu preguei a eles, também, discípulei, eles estão aqui, servo bom e fiel, enca, no gozo do teu Senhor, aleluia, faz isso, oh Pai, provoca esse despertamento, provoca esse despertamento, faz isso, oh Deus, em nossas vidas, em nome de Jesus, uma mudança, uma quebra de paradigma, nos conduz, oh Pai, a ser discipuladores, discipuladores, apaixonados por ti, apaixonados pelo próximo, faz isso, em nome de Jesus, amém, e amém.